Ser dentista para mim é ter olhos de águia, para trabalhar em algo pequeno, minucioso, então nós temos que ter um olhar detalhista, é ter mãos de fada para atuar com delicadeza na boca dos nossos queridos pacientes. O que eu mais amo é trabalhar com o índico, com as crianças, é poder ajudar as crianças a crescerem com os dentes saudáveis. Tchau! Feliz dia do dentista! Pessoal, ser dentista para mim é poder realizar sonhos, devolver sorrisos, devolver autoestima para os pacientes, né? Então, parabenizar todos os dentistas nessa data tão especial e vamos que vamos! Valeu! Eu respeito todas as profissões, cada uma tem o seu charme, seus encantos, mas a odontologia, ou seja, ser dentista é algo muito diferente, porque você restaura o que tem de mais linda no ser humano, um sorriso, trabalhar com responsabilidade e com ética e fazendo o melhor que tem o meu paciente. Esses nove anos de profissão, minha rotina mudou bastante e através das minhas mãos eu consigo, além de mudar um sorriso, transformar uma vida. Por isso que eu falo todos os dias feliz, porque eu realizo a odontologia com muito amor. Hoje, a minha rotina clínica é devolver sorrisos aos pacientes. É o melhor pagamento que um profissional pode ter. Espero ter muitos profissionais para reabilitar e devolver sorrisos a todos do Brasil.